E me conhece muito bem Faz barulho aí! Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz de ir e vou muito mais além Que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço e seu valor E o que eu quero dessa vida é ser feliz Você nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos Quero só beber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos Quero só beber bem mais que os meus vinte e poucos Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei, também tem gente me enganando Que bom pra gente, já é tempo de crescer Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos Quero só beber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos Quero só beber bem mais que os meus vinte e poucos Eu sei, também tem gente me enganando Eu sei, também tem gente me enganando